Bom dia, amigos. Sejam bem-vindos aos pontos de Trade Ficube, dia 3 de outubro de 2016. Ok, o gráfico diário. Gráfico diário em consolidação. 1772. Tem uma linha verde aqui. A ideia é voltar, então, para 56.800. 60 minutos. Consolidação, 4, entre aqui e aqui. Então, está sugerindo onda 3 para baixo aqui. Ok, 15 minutos. 15 minutos começando a aparecer resistências maiores. 144 nessa região. Os futuros estão zerados lá fora. Então, pode ser que a gente comece aqui andando de lado do início do dia. Aí é queda ou repique e queda. Vamos procurar venda no índice. Aliás, acabou dando certo no fim do dia, na sexta-feira. A gente acabou pegando essa queda aqui, zerando nossas perdas do índice. E acabou até saindo com ganho. 4 minutos. Ok, 4 minutos. Linhas vermelhas. Aqui é fácil. Resistência aqui com o alvo aqui. Ok. Abaixo, então, de 58.700 é venda. E o alvo é 58.050. Que é o dólar no gráfico diário. O dólar respeitou o maior suporte do que anteriormente. Aqui, suporte 2. Tem um alvo resistência 2. E tem muita resistência no meio. Aqui e aqui. Suporta aqui. 3.200. Alvo 3.400. No gráfico horário. Gráfico horário. Está aqui o alvo. 33.38. Então, vamos imaginar aqui. Ou aqui. 15 minutos. 15 minutos. O dólar subindo. Testando os topos anteriores. Tem leve. Leve resistência aqui. E tem um suporte aqui. Então, 15 minutos. Eu imagino o seguinte. Vem para cá. Volto para cá. E depois subir até aqui. Bate cabeça 3.30. Volta para 32.70. Acha o suporte para ir para 33.40. 4 minutos. Eu faria alguns pequenos ajustes aqui só. Procurando compra no dólar acima de 32.74. Alvo 33.40. Ok? Muito obrigado. Vamos falar na sala. Um abraço para todos. Até mais. Até mais. I calculate. E aí E aí